Vamos lá, essa aqui é o Brasil inteiro, canta, alô Eric Lande, um beijo pra você, meu amor, beijo, valeu, se bora Chama! Ó o piseirinho aí Meu amigo Luiz Daikini, as cores vão voltar Vem, para de se enganar, para de se machucar, tá quebrando cabeça Ei, admite aí, tá com saudade de mim, saudade do meu beijo Esse teu namoro tá ficando feio, deixa logo esse sujeito, vem volta aqui pro teu nego Esse teu namoro tá ficando feio, deixa logo esse sujeito, vem volta pro teu nego A cidade inteira, sabe que tu ainda me ama Vai no piseirinho, vai Tu ainda me ama Sabe que tu quer voltar pra minha cama Então pra que tu se engana Vai, vai Vai, vai Hey, para de se enganar Para de se machucar, tá quebrando cabeça Vai filhão Vem, a gente tá com saudade de mim Saudade Saudade do meu beijo E vem Esse teu namoro tá ficando queio E deixa eu lá ver se soltei Olha que esse teu namoro tá ficando feio E deixa eu lá ver se sujeito A cidade inteira sabe que tu ainda me ama Tu ainda me ama Vai A cidade inteira sabe que tu quer voltar pra minha cama Então por que tu se engana? Olha que a cidade inteira sabe que tu ainda me ama Ainda, ainda, ainda me ama Olha que a cidade inteira sabe que tu ainda me ama Então pra que? Então pra que tu se engana? Vem, vem Oh 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 Rapaz, ele está pronto já